Bom, estamos em Colónia! Palmas para a Colónia! É a terceira vez que estamos a começar a gravar este episódio. A primeira, por uma falha da câmara. Não, a primeira e a segunda, e o Tomás é testemunha que foi. E agora, isto não vai cortar outra vez. Não vai não. Eu e o Tomás dissemos, é importante começar a dizer bem na Sol Verde. E tu disseste, recuso-me. Sim. Por acaso, é verdade. E agora isto vai aparecer. É verdade. Foi? Foi. Mas consegues citar as minhas palavras? Vou dizer de memória. Vou dizer de memória. E tu tens uma grande memória. Não, mas a memória está um bocado enfraquecida. Olha, eu amo. O fico-me isto começou foi. Eu amo. O fico-me isto começou foi. Em primeiro lugar... Sol Verde é a minha família. Em primeiro lugar isto começou quando tu a dizer assim, Tiago, vais tirar essa t-shirt da Sol Verde? Porque eu não reconheço essa t-shirt. Não, é preciso do Passos, pá. Sim. Tu és do Friar Mundo, pá. Olha, palmas para o Passos Ferreira. Palmas para o Passos. E mais, para as redes sociais do Passos Ferreira. Capital do Móvel, o Castor e o Caetano. E o Antunes. E o Antunes. E o que mais? Zé Manel. Zé Manel. José Mota. José Mota. José Mota. José Mota. O Eustáquio começou lá. Não, mas não começou. Começou lá, mas... O Vesta. Primeira Liga foi lá. Vitor Silva. Vitor Silva. Que o Sporting estava tão na merda que eu lembro-me quando o Vitor Silva veio para o Sporting. Foi tipo o médio moderno que o Sporting precisa. E o Cristiano, pá. O Cristiano do Extremo que foi para o Sporting também. Vem no mercado de inverno, o Cristiano ou não? Acho que sim. Não me lembro. Vem, vem. Aquela altura em que o Sporting é tipo foda-se, vamos buscar o Cristiano. Contratações com critério, pá. Mas por causa de vocês não sentem-me é que só o Porto é que vai buscar gajos a outros clubes e funciona. Não, mas agora o Sporting faz isso. Passado recente não é verdade. Sim, agora é o Sporting com o Maurita, com o Pedro Gonçalves. Passado recente isso não é verdade, pá. Não, tirando agora o Sporting com o Pedro Gonçalves, o Maurita, o Paulo Santos, o Paulo Carrasca. O Paulo Carrasca, pá. O Paulo Carrasca estava... Está no nome. Carrasca, sim. Aquele jogador que não vai dar no nome. Sim, sim, sim. É verdade. Não lhe pode chamar Carrasca. O Carrasca. Quem é o jogador que saiu de um clube que não os três grandes, pós-três grandes, que mais vingou? Foi o Lima? Que mais vingou? O Lima foi bom. O Lima bateu bem, sim. O Lima... Diacosta. Olha, do Porto da Champions tens seis ou sete ligas portuguesas. Mas que vieram... Ah, que vieram ao meio do Boa Vista, não foi? Ou do Setúbal? Leiria. Leiria. Ah, Leiria, já. Equipas do... O Derlei, tens muita gente. O Petit. Mas calma, esse Boa Vista era meio campeão. Não era meio campeão, o Boa Vista foi campeão, exato. Quem é que o Porto vai buscar aí? Vai Nuno Valente, vai Derlei, Paulo Ferreira. Paulo Ferreira. O próprio Maciel acaba lá, não é? Sim. Essa equipa do Leiria era absurda, pá. Era do Mourinho, não é? Sim. Costinha na baliza. Era do Mourinho, sim. Maciel e Derlei. Bom... Mas o que nos traz aqui não é o Leiria. Não, como se não é o Leiria. É a Marinha Grande. Exatamente. Então, estamos em Colónia, numa boa casa. Estamos em uma boa casa. A produção está de parabéns. Temos um quarto para cada um. Bem instalados, com boas condições. Temos este jardim, onde estamos a gravar, que vale a pena. Espetacular. Temos perdizes. Temos mais o quê? Não temos galo. Nunca pensei ficar triste por VAT não estar presente numa gravação, mas estou. Estás? Porque VAT não está aqui. E aqui não havia possibilidade de erro no PowerPoint também, digo-te assim. Não, não, não. Até porque não há internet. Exatamente. Se nós temos pedido ao VAT de VAT, vamos gravar o podcast, precisamos de projetar. Bem. Era uma loucura. Mas morria. Eu falei como se o PowerPoint dependesse da internet. Vocês não disseram nada, mas tanto não. O VAT rejei a nossa bela casa. Estamos muito bem. E o que nos propomos aqui também é um bocado contar o que se passou até aqui. Começou muito bem. Vou atrasado? Eu até vou antes do voo, Tomás. Pires, está para tu ouvires. Estás a ouvir? Estás a ouvir? Eu dirigi-me. Eu acho que ainda não te dissisto. Eu dirigi-me à pasteleria Versalhes. Antes do aeroporto. Disculpa, às vezes, essa cara. Eu fui para quem não tem contexto. Eu combinei comigo mesmo que ia fazer uma surpresa a Nuno Pires que vocês podem conhecer de vários projetos. Para quem não tem contexto, como é que as pessoas poderiam sequer ter contexto? Porque eu mando mensagens às pessoas. Ok, ok. Aos seguidores. Nuno Pires disse-me que nunca tinha provado os croquetes dos Aversalhes, o que por si só é inaceitável. E se tiverem croquetes para sugerir de Lisboa, podem comentar também. Podem. Porque acho que é muito mais giro do que também futebol. Portanto, croquetes de Lisboa, comentem. E eu perguntei a Nuno Pires... Mas porquê só de Lisboa? Desculpa. É centralista? Não, nada. Tiago Almeida, nada. Olha, Tomás, eu nasci... Sabes é que eu nasci? No interior de Portugal. São os bastidores. E eu disse a Nuno Pires que o melhor croquetes de Lisboa, até eu saber, é o da Versalhes. E, nesse sentido, no dia do voo, fui comprar... Quantos é que foram? Doze croquetes para oferecer a todos. Porquê? Porque és rico. Bem, Tomás. Bem. Ouve. Fiz uma parceria com o Versalhes. Espero que não tenha... Ainda hoje estou a fazer stories para eles. Exato. Vou buscar os croquetes, levo-os na mochila, vou de metro com a mochila, chego ao aeroporto, na esperança de quê? De alegrar o teu dia. E de alegrar o vosso também, que também os comeram. Como é que tu estás a tornar uma compra de croquetes na jornada do herói? Que eu não estou a perceber. Não, não. E assim, a malta quer ouvir, ah, e tal, o Europa, bom ambiente, muita cerveja. E o máximo que eu esperava... E o teatro está aqui há cinco minutos a falar de croquetes. O máximo que eu esperava era que tu provasses e tivesses até hoje a dizer-me obrigado. E o que tu fizeste foi isto. Isso era porque o croquetes estava esmagado. Duas dentadas ia. Não, para mim começou bem logo aí. Não, não, estava bom. Não te foste querido com essa surpresa. Estava bom, estava bom. E depois o voo atrasou? Pois. O voo atrasou. Eventualmente chegámos. Começámos logo a beber jola, que é uma coisa de... Antes de pegarmos o avião. Mas é viagem de gajo. É, é. Percebes? Nunca eu vou com a minha família e é tipo... Bem, nunca vou com... Pai, queres falar ali ao MEC comprar jola? Exatamente. E trago jola para todos. É impossível. Eu acho que as viagens de homens... De cá de mulheres também. Mas eu não vou em viagens só de mulheres, porque se eu estivesse lá já não era só de mulheres. Não quero desagradar. Não vou dizer isso, pá. Não vou dizer que não sei, pá. Vai com os homens. É uma chicha da merda. Vai. Aliás, estas viagens, das todas que eu fiz, é tipo... Temos que começar a beber o mais rápido possível. E ninguém quer. E ninguém quer. Ninguém quer. Mas é ter de ser o maior macho. Mas tu não sientes muito pressionado quando estás no aeroporto? Sinto muito pressionado. Ok, pelo TH Almeida então... Não sientes mais pressionado. Olha, hoje... Segundo dia... Não, terceiro dia aqui. Mandou mensagem para o grupo. Estou cá acordar. Isto era para ir 9 da manhã. Pois é. E apagou. A primeira apagaste. Apagou. Mas calma, não é isso que eu queria dizer. Eu desci. Passados 5 minutos, estava a beber cerveja. Já estavas a ver uma jolinha? Estavas a ver uma fresquinha? Ontem chegámos a casa às 3 da manhã e houve alguém que quis encomendar mais 10 jolas? Isso é absurdo. Está neste momento como uma camisola do Passos. Não, mas... Tiago Almeida, eu dou-te este mérito. Tu realmente és... és um party animal. É. E bem, porque és quem eleva esta experiência. Achas? Acho que sim. Tenho certeza absoluta. Acho que sim. A merda é... Eu gosto demasiado das músicas que tocam. nos pubs. Percebo. Enquanto a maior parte da malta está no carro, às vezes estou no trânsito e abre-se uma janela e eu ouço do outro lado uma música daquelas que tocam no Paredes de Cora e eu estou sempre a ouvir Robbie Williams. Sempre. Sempre. Mas olha, o primeiro pub a que fomos é o melhor de todos. É, pá, quem não é pub. Mas vou-vos dizer assim, eu sinto que no aeroporto quando um gajo pede jolas parece que estamos tipo olha para nós! Vamos ir ver isso! Não, é um bocado. Sim, sim, sim. Tens julgamento à volta. Sim, tenho julgamento, mas voltas a ter 18 anos e parece que beber é mais fixe. Olha para mim! Não aguento uma ganda jola! Não apetece? Mas com que idade é que isto acaba? Tu, aos 50 anos com os teus amigos a fazer uma viagem estás a ver jola do aeroporto de lata? Não, eu acho é que quando tens 50 anos não queres saber de julgamentos. Então bebes whisky? Sim. Faz ao Mac pedir whisky? Não, quando tens 50 anos podes andar de crocs, inclusive. Eu pergunto-te uma coisa. Perceves? Tomás, qual é que era o preço máximo que o aeroporto podia cobrar até alguém dizer é pá, olha, não quero. é que já cobram 6,5 por uma caneca. Sim, sim, sim. É verdade. Quanto é que eles tinham que cobrar para 12 euros? É pá, eu sou homem, eu sou homem, eu quero mostrar que tenho também uma pilinha grande, mas daqui a pouco compensa mais. E vai aderir o relevado para abraçar o Ronaldo do que comprar jola do aeroporto. Mas eu digo que tu não estás a pagar a jola, tu estás a pagar a aprovação dos teus amigos. É um bocado. E isso não tem preço. É um bocado. Eu pela vossa aprovação dava 20 euros. Só? Só. Então são 3 jolas. Ok. Mas olhem, olhem, a única pessoa, não, o Tiago também já o fez. Só houve duas pessoas a pagar jola a todos nesta viagem. Tiago Almeida. Este que Deus tem. E diz uma coisa. Vasco Elva já pagou alguma coisa? Já. O que é que pagou? Aquela salsichazinha de final de noite. Já estavam vocês a quase a cair no chão. Foste tu? Fui eu. A pensar, vai ser importante para acordarem bem amanhã. Tu a vomitares e este és a vomitar para se mentir. Isto é bríndico ou inventou? Não, não, paguei eu. Pagueaste tu? Digo uma coisa. Eu paguei isto, cheguei no dia a seguir e disse, malta, então olha, depois temos que fazer... E houve aqui uma pessoa que respondeu, nós comemos. Ah, pois foi. Alguém que não se recordava dessa refeição. E essa pessoa pode estar responsável por este conteúdo sair. Sim, sim. Não, mas ele está sóbrio. Pode ou não? Está sóbrio. Mas pronto, chegámos, fomos ao pub, vimos lá... Calma, calma. Fomos lá ao Landa-França. Não, calma. Tu já contaste que Nuno Pires te levou para um terreno baldio? Pá, Nuno Pires levou-nos para um beco, sim. Porquê? Postas lá em casa, quando chamam um transporte... Pires, olha para mim, estou a falar contigo. Isto cansa-me, só de falar. Quando, imagina, vamos fazer aqui uma questão, que é... Tu queres ir para um sítio? Chamas um táxi? E quando queres chegar a um sítio... Na loucura metes a morada. Na loucura metes a morada. Epá, mas isso é esticar um bocado. Porque Nuno Pires pede um Uber e não mete o número da porta. Portanto, vamos separar... uma floresta, mais ou menos. Basicamente, a nossa casa era no chá e dava lá e fomos para o Marquês Pombal. Exatamente. Foi por quê? Tens alguma coisa a dizer tu de fazer? Mas, felizmente, apanhámos um segundo Uber que também não nos deixou à porta. Não nos deixou à porta, mas calma. Porquê? Eu e Tiago Almeida, tu também, acho eu. Cinco minutos, prontos para sair, para irmos ver o França-Holanda, que começava em dez minutos. Desespero. Porque isto era um dez para as oito. Desespero. Fingir que não queríamos ver o jogo e tal. De repente liga a televisão e está a dar o Polónia à Áustria. Ah, ok. É repetição. Deve estar a dar o resumo do jogo. Não, não, não. Era indireto. E aí percebi que o França-Holanda era daqui a uma hora. Porque na Alemanha, sabes, é uma hora a mais. Pela Suana. Uma hora a mais. E a vida fez mais sentido. Sim, vocês ficaram radiantes quando perceberam que ainda íamos ver o jogo. A vida fez muito mais sentido. Eu e o Bessa, estávamos na dúvida de quem é que ia jogar. Os de Naranja são quem? Porque nisto, nós estamos no Uber a vir para a Colónia e a perceber, eu não fazia ideia que Pedro Bessa não sabia cinco jogadores. O nosso, como é que é que eu te chamo? Às vezes te chamo de videomaker e tu não gostas. Hã? Realizador. O nosso diretor de fotografia acha que a seleção é Ronaldo, Nuno Gomes, Nuno Gomes. Disse Nuno Gomes. Nuno Gomes já esteve no podcast. Já anda a jogar. E não disse Dalila Carmo porque não calhou. Já fez um filme com ele, inclusive. O Bessa disse só ouvi um jogo que foi Portugal-Beira-Mar. Foi jogado em Aveiro. Entenda-se. No estádio do Beira-Mar. Depois explicou. Olha, eu quero interromper só este podcast para mandar um grande abraço para o Beira-Mar porque eu lembro-me bem Sporting-Beira-Mar três igual à tric de Buba. É verdade. À tric de Buba. e Buba é o gajo do Beira-Mar e é o cão do amigo meu que é o Buba. Por acaso Buba é mais nome de cão do que de jogador. Mas por acaso há muitos animais que começam a apanhar nomes de jogador. Tenho certeza que há um Ronaldo. Tenho certeza que há. Mas será que há um Rogério Matias? Deve ser o cão do Rogério Matias se calhar. Não, mas olha. Imagina. Na Tailândia eu já contei esta história. Na Tailândia metem nomes tipo Totti Buffon. Não é nada. Pocão? Juro que é. É. Mas não é para o cão é para a pessoa para o teu filho. Ah, está bem. Já falámos sobre isto. Sim, sim, sim. Totti Buffon. Totti Buffon depois o último nome do pai. KK Izagi. Também dá graça porque o primeiro filho é Totti Buffon o segundo é Matarzi Zidane o terceiro é Idalécio. Exato. Exato. Tipo o terceiro filho cagar és o central do Passos de Ferreira que te fodas. Não, mas olha. Primeiro pub melhor de todos. Ambiente louco. Foi bom. Chegamos a Colónia e vamos ao pub. E o pub bom França-Holanda que o Vasco fez uma observação muito engraçada e eu quero até parabenizar-te. Muito obrigado. Não sei o que é que vais dizer. Que é nós estamos nós estamos aqui na Alemanha e nós somos todos os jovens que vemos. Não é? E nós estamos a não ver o jogo e o Tomás como também quer ser jovem está tipo a ver connosco mas na realidade o Tomás estava a fazer um esforço heróico. Eu vi o jogo todo. Mas tu viste meio tipo foi foi eu estava do lado de fora do pub a ver pelo espelho. Mas tu estavas a querer ser cool e a ver o jogo ao mesmo tempo. Tu estavas a querer ser um profissional e a ver o jogo. Mas diz uma coisa tweetaste no final do jogo. Não, ele viu o jogo a merda é tu fizeste o mais difícil que foi estou aqui eu sou moderno sou multifacetado eu sou moderno e vejo o jogo também e tu fizeste essa observação e eu gostei. E também fiz o jogo Portugal a ver atrás da baliza. Aí depois foi pá. Tweetaste também a meio do jogo? Tweetei, tweetei. Olha, muito bem. Uma pessoa tem que fazer várias coisas. Mas tweetaste já bêbado já alcoolizado tomaste a cunha ligeiramente. Tocadito talvez ok, ok. Mas não mais estava bem mas foi uma boa primeira noite foi uma boa primeira noite porque houve bola houve música houve copos houve várias nacionalidades Tiago Almeida decidiu levar uma camisola do Beckham para um Irish Pub e normalmente os britânicos nunca têm problema nenhum com a Inglaterra em si não é? É sempre um país muito bem visto. Harry Kane qual é que é a música? Ah, não sei não não sei o que lembra Pá eu acho que não te contei de repente veio um estava um inglês e um escocês e eu estava no meio tipo I love you all e de repente o inglês o escocês com quem eu estava a falar fala com o inglês e disse para mim o que ele disse foi Ah, é, é é, é é, é, é não, é, é não, é não, Harry Kane is a e eu estou tipo Spoon e eu estou pá, porque quando eles começam a falar é que eles estão tipo I'll fucking hell me eu não percebo nada Não, olha deixa a pessoa fazer uma parte vocês já falaram inglês cerca de fucking James 80 vezes mas tipo um com o outro vão no comboio falar inglês um com o outro porque o Vasco we have a a fucking we have a dynamic we're drinking some beer pá, fazemos de inglês mas com esta carinha e com português de bigode pá, não dá para passarmos a cor de Tiago Almeida seria o inglês mais paquistanês que existe I'm having loads of fun pronto e de repente fui perguntar ao gajo e a música e eu gravei um vídeo para o grupo do Whatsapp deles portanto há um vídeo meu a cantar Harry Kane eats pizza from a spoon ah, é isso é isso pizza com a colher eats or eats eats, ok eat de comer mas o que tu ouviste é Hurricane from a spoon e tu ours is heróis do mar but if you sing with a little a little passion mate you are andreventura queriam falar do nosso cântico pá, o estádio todo estava louco com isso mas nós nós e aí foi quando começou o cântico penso eu qual ou não aquele como é que é o teu lugar não, o teu lugar nós temos desde que chegámos desde o aeroporto a cantar isso a querer pegar um cântico que é como? o teu lugar o teu lugar Portugal o teu lugar o teu lugar é aqui o teu lugar o teu lugar Portugal todos juntos até Berlim não, não vale a pena esta casa são 5 pessoas mais nenhuma cantou sem ser nós não, não nem e já cantámos à frente portugueses sim e é mentira eu cantei então tu fazes parte somos 5 Bessa, Bessa estás incluído Bessa, Bessa 5 5 estás atrás da câmera por uma razão voltas a abrir a boca e temos um problema está bem? ouviste? voltas a falar excelente é verdade voltas a falar voltas a falar fazes como o Pires que está pernas abertas a fumar voltas a fazer alguma merda que não é o que te pagam para fazer e temos aqui um problema pronto, agora posso continuar eu não sou um palhaço está bem? pronto esta processão eu fico como é que estes gás estão lá no meu tempo o realizador não falava com os artistas o realizador estava a realizar numa sala à parte estava a realizar que não devia falar Bessa eu já aceito estar aqui a ver-te num jardim portanto está bem? vocês sabem que o Teal desde que chegou a esta viagem tem tentado ser uma melhor pessoa não tem mas a realidade leva-o sempre para este lado se tem tentado falhou sim, sim também acho redondamente também acho que a Galmeida tem tudo o que ele tem de bom também tem de mal queres elaborar? estamos a ser elaborado não, não queres elaborar? ele tem uma energia de vamos 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 o bem que ele faz ao grupo é pá anula mas depois deitar as pessoas abaixo tu tanto puxas como de repente pisas pisas pisa with the smoke padrasto sou teu padrasto mas o que é que estávamos a dizer? estávamos onde? vamos ao pub estamos lá eu gosto muito de tu de repente vês naquele pub os homens mais tóxicos do mundo a cantar abraçados Rob Williams e chorando era escocês o gajo que nos agarrou era escocês e havia um polaco Logan Paul era igual talvez acho que era polaco o gajo agarrou-nos e esteve a dançar comigo o Living on a Prayer take my hand e eu estava a pensar e se eu beijasse na boca agora? o que é que acontecia? ele fazia assim era conteúdo with the tongue mate mas aí aí podes fazer o que quiseres hum não acho que hum beijar assim? acho que não pá eu a certa altura não vos aconteceu estar no pub eu estava a olhar para os gajos e estava a pensar se estes gajos se estes gajos quisessem arrancava uma cabeça com a mão vão à esquerda aqueles escocês agarrava na minha cabeça assim puxava levantava toda a gente se ria ele metia a minha cabeça no lixo e era indiferente e a tua cabeça com sorriso achas que era um favor à humanidade? não não desejo esse mal ao T.H. Almeida acho que um bom parte dos talos de um escocês fazia-lhe bem não vou negar mas eu defendia-te eu ia para cima do gajo eu ia para cima do gajo mas não vou dizer que não te fazia bem um bom parte dos talos sim, sim o que é que eu te fiz mal nessa viagem? não, tu não fazes mal tu fazes pior tu dás nojo às pessoas porquê? porque metes nojo tipo, eu estou a falar contigo se o T.H. Almeida não gosta do que está a ouvir faz só tu veis que tu veis que tu veis que este gajo a falar comigo e eu não estou a ter nada mal tu veis que as tuas caretas hã? tu veis que as tuas caretas veis que as tuas ouve lá ontem eu estava a falar com o Vasco e ele meteu um croma atrás dele para falar e uma peruca e uma peruca pois foi mas pronto passando o primeiro dia fomos beber copos foi bom a noite acaba cedo o que é positivo comemos uma boa salsicha alemã no final da noite quem é que pagou? isso não interessa não vamos cobrar essas coisas uns aos outros olha, se foste tu quem é que pagou? eu estou a impressionar estou a impressionar e regressámos a casa portanto, uma primeira noite de calminha porquê? porque também no dia a seguir era dia de jogo toda a gente sabe que eu vou lá para os relotos e para os cafés o Sporting a cantar a Clac a apoiar e para o ano ou daqui a dois anos cá estou outra vez olha, Vasco agora não há clubes, ok? ok, desculpa mas se houvesse? era Sporting campeão nunca te esqueças nunca te esqueças que em primeiro Portugal e em primeiro também o Sporting tu não querias dizer isso ou querias? pronto, dia a seguir acordamos a pensar a nossa produção sim senhora mais uma vez o nosso convói é o meio-dia e quarenta às onze e vinte temos tempo corta para o convói às onze e quarenta já não vamos chegar a tempo então atrasámo-nos mas pelos vistos pá, podemos apanhar qualquer um não é? o Nuno Pires conseguiu trocar os bilhetes mérito Nuno Pires nós chegámos a Dortmund pá, fomos dos primeiros a chegar sim, sim fomos lá sim, sim nem estavam milhares de pessoas não, não, não e uma boa ideia Tiago Almeida é e se levarmos já aqui umas cervejas para aquecer o ambiente com o convóio que é uma excelente ideia mas calma desculpa antes de entrarmos tens de ter que fizermos amigos não, sim, exatamente fizemos amigos estava lá uma família de americanos com background indiano não, não sei se eram indianos não, não calma o pai para mim só porque tu lhes tentaste comprar tabaco não, não, não o pai é indiano portanto o pai o pai nasceu na Índia eu nasci na Índia e agora estou nos States há 30 anos há 30 anos pá, queríamos ver os jogos de Portugal por causa do Ronaldo pá, mas impressionante malta, o gajo isto estamos a falar de uma família em que o pai americano-indiano a família todos americanos e é o pai e uma mãe dois filhos de 18 anos que vieram para a Europa um mês só por causa do Ronaldo sim, sim, sim é uma loucura mas desculpa olha neste momento nós temos dois subscritores do canal que são indianos portanto vocês não têm desculpa nenhuma para não subscrever o canal e ele subscreveu o canal não vai perceber uma palavra exato olha chamuça pronto pronto então mas são indianos já houve um bitoque foda-se olha, olha kebab chegamos então aqui ao nosso momento de compromisso publicitário no qual queremos fazer uma aposta para o próximo jogo já que vai ser um jogo não só com a Geórgia mas já estamos apurados em primeiro lugar portanto um jogo diferente mais da coisa vai ser um ouze com muitas surpresas certamente um ouze alternativo exatamente nós achamos a nossa fé é que Ronaldo merece merece se o mundo é justo e Deus existe seja ele qual for Ronaldo merece um golo porque já imagina para alguém que costuma ser por vezes egoísta a jogar de repente vai e não recebe nada em troca pois not fair é aqui a prova que o mundo pode ser justo como é que vai ser o golo do Ronaldo? o mundo pode ser o lugar justo o golo do Ronaldo vai ser de encostar e um de cabeça vai ele vai ter um dois ele vai ter um não sei se vão ser dois mas vai marcar e quando marcar realidade ele já é tão boa pessoa que ele vai apontar para quem fez a assistência mesmo que seja um adversário vai fazer assim vai fazer assim aqueles eles adoram fazer assim e faz assim à bota mas nunca vês isso imagina um central falha um passo e o Ronaldo marca nunca vês o Ronaldo afetar e apontar para ele obrigado é portanto Ronaldo marca é que Ronaldo marca é a nossa aposta que pode fazer onde? com fé www ponto sol verde eu não sei se o site é este sol verde.pt sol verde.pt é fácil é fácil e nesse sentido se estás olhando para mim Pires para eu dizer a ti olha tu devias estar neste momento a criar uma conta na sol verde.pt porque com o código jogo J-O-G-O ganhas 30 euros em freebats tens noção o que é que são 30 euros em freebats? só com o código jogo são 30 euros correr para ir criar uma conta em freebats solverde.pt está bem? isto foi das coisas mais orgânicas que já fiz na vida foi voltamos ao episódio impressionante voltamos mas deixa-me dizer uma cena nunca houve um português que tenha ido um mês para os Estados Unidos para ver beisebol nunca aconteceu um português de pegar na sua família e ir para os Estados Unidos para ver o mundial de beisebol nem sei como é que isso funciona um bocadinho de beisebol a não ser eles e os cubanos e os velanos eu tive um bocadinho a tentação de quando estávamos a falar lá com a família dizer tipo vocês sabem que o Ronaldo já foi mais adorado mas não disse deixei-os viver o sonho de que o Ronaldo é tipo unânime que não é mas que devia ser se calhar mas estamos a falar de o que? Portugal e se alguém conhece os crimes do Ronaldo estou a gostar muito do Ronaldo deste europeu estou a gostar eu não sei se vocês sabem houve um jogo de futebol ontem viram? íamos lá chegar íamos lá chegar foi um bom jogo vimos foi um dos melhores jogos que eu já vi estou a gostar muito do Ronaldo olha eu adorei portanto ontem acho que já fiz como um caralho seguríssimo jogamos bem eu nunca vi um ambiente assim no estádio a segunda parte foi épico foi o melhor jogo da minha vida já fui ver Porto Sporting Porto Benfica Benfica Porto etc nunca vi um jogo tão bom olha e o estádio tem uma visão olha ficava ali 12 horas só com aquela vista ficava ali 12 horas sempre da boa vocês não? não é um estádio bonito e nós ficámos mesmo na parede aquilo é o estádio do Dortmund nós ficámos naquela parede como é que se chama? ficaste na oposta mas é a mesma coisa ou não? ou a estrutura do outro lado é diferente? a Yellow Hall ou seja tem lugares em pé mas é só do outro lado não mas eles estavam sentados os do outro lado sim neste caso estão sentados porque a Yellow Hall são jogos do Dortmund ok ok então mas a estrutura é diferente não tivemos essa experiência a nossa bancada é só sentada ok ok estou a perceber estou a perceber não é onde estão os ultras de não os ultras do Dortmund estão do outro lado porque tipo acho que na Alemanha são o quê? 5 milhões? 10 milhões de turcos? nós éramos uma minoria e foi bom para sentirmos para sentirmos o estigma olha se muito falarmos dos turcos de serem perigosos por causa do Galta as Arai não sei o quê também nos fica bem dizer bacanas do caralho pois foi tiraram uma louca ali que nos atirou cerveja quem? ah sim mas imagina porque isto é a meio do tu não podes dizer as merdas sem dizer as referências que é de repente estamos no jogo estamos há 3-0 na Turquia e há um português ao meu lado assim fuck off fuck Turquia e estão 10 turcos a dizer a fazer assim a dizer eu mato-vos mas achas que foi proporcional? acho que não se eu fiz assim fizeste fizeste o Tiago Almeida apaziguou não 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 olha um dos momentos bons foi já à saída um gajo assim José Mourinho e o Tiago o que é que tu testas? disse tipo cheat coach cheat coach now now is a cheat coach não e ele assim eu sou do Fenerbahçe não 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 good coach good coach não porque eles estavam tipo estávamos todos a cantar e o gajo Portugal e o caralho e eu disse-lhe assim apá estás a par com o Mourinho hoje em dia é uma ganda merda e o gajo fez assim eu sou do Fenerbahçe caralho e tu não é ela é muito boa ela é muito boa sei-me mas sim mas houve essa confusão no estádio estamos a levar com jola estamos a levar com jola lá de cima e eu olho e estão sete turcos ou dez turcos loucos e ao meu lado há um português a fazer assim eles também não chegavam só se se atirassem tá pá mas era lindo se começasse a atirar um buru passa-se até em cima do gajo mas deixa-me só vai 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 e de quando eu disse ao gajo eu pedi ao português para dizer assim podes faz favor olhar para cima e pedir desculpa por mim não é por ti pela minha segurança e ele olhou e fez assim pois foi mas o touro com a minha sou de morte já tinha ido embora que eu acho que isto aqui é a cena mesmo isto é a cena mais tu vês que és um gajo perigoso quando a tua resposta é aqui no pescoço não é tipo é aqui mesmo mas não é só no pescoço é com este dedo que é o do like quando tu fazes este aqui é mesmo quando tu fazes este aqui é mesmo pá este gajo matava-me mesmo isto vai de like a morte muito rápido começa ah estás a curtir é imperdor é assim mas deixa-me dizer uma cena sobre isso também que nas onde nós estávamos era só quase português havia alguns turcos ao nosso lado inclusive tipo um turco muito chateado e a companheira dele muito alegre só de estar a participar e a filmar tudo ela falava inglês ele não reparaste tipo ela era a tritura dele não eu acho que ele falava ele não queria ele não queria qualquer tipo de interação eu acho que ele tinha um inglês fluendo mas depois ao lado estavam mais turcos e estavam uns portugueses e aquilo estávamos todos a gritar Portugal Winn etc e este português teve uma atitude um bocado querem ver os jogos sentados vão para a vossa terra se querem ver os jogos sentados vão para a vossa terra o português que está na Alemanha é confiança deste homem olha o turco volta para a tua terra mas o gajo disse em inglês tipo que não há tradução go to your land que não é bem não mas olha como é que ele disse zero tranquilidade zero tranquilidade eu ouvi a explicação dele ele disse-me a mim que se eles querem estar sentados para irem para a terra deles à espera da aprovação mas ele esteve a gritar em inglês eu não me lembro que ele estava a gritar na cara deles eu só me lembro da namorada o que eu vi foi eu não vi esta parte só vi a namorada dele a dizer olha nós chegamos aqui ele tinha três cadeiras ao lado nós chegamos para o lado não saio não saio daqui eles estão a levar três géneros estão no meio de portugueses tipo esta pessoa está numa posição muito desconfortável custa-te alguma coisa o gajo estava tão raivoso o gajo estava tão raivoso vamos pensarmos isto ele estava tão mal nada que foi um bacana do caralho para mim ou seja eu passei por ele no meio da raiva e disse tipo olha ele tipo é que é caralho não é os filhos de uma galha depois foi depois foi é verdade o destoar que foi ele estava com uma raiva deles e o segundo a seguir um bacana para mim tu não está e digo-te uma coisa ele até pode ter mais em comum com o turco muito mais tipo o turco pode ter uma personalidade perfeita para ser amigo do gajo mas como tu estás com a camisola igual à dele é tipo este é meu aliado eu perguntei a namorada do gajo ele está tão chateado porquê? o que é que se passa com ele? ah ele é ah estava lá não sei assim não vi mas olha mais o que jogo é da look muito bom pá foi Pep Vênias ganha de Pep olha palmas para o Pep o Bessa bateu porque é um dos 4 jogadores que ele conhece ganha de Pep Pep pá jogamos bem jogamos bem Ronaldo bom gajo passar para o lado nunca tinha visto isto está excelente para mim Ronaldo titular olha ganha de Bernardo Bernardo homem do jogo no menos João Palinha Crack João Palinha Gonçalo Inácio Gonçalo Inácio tem estes aqui tem zero olha beijola no estádio Crack eu trouxe os copos vocês não trouxeram eu fui com o Bessa a buscar as jolas a meio da primeira parte e foi tipo ah queríamos 5 ah ok são 65 euros e o Bessa engasgou-se olha vocês sabem que o Royce engasgou-se o Royce ofereceu uma a todos os adeptos que foram a ver o último jogo a sério agora pensa quanto é que ele não gostou foda-se são 13 paus por imperial são 13 paus por acaso eu não estava a par dessa informação quanto é que tinha de ser para tu dizer não quero não mas eu acho que ali pá tinha que ser muito claro que se fosse mais de 20 não ia eu ia até aos 20 era? não 20 depois tu que pagaste Tiago percebes que eu não paguei 30 mas eu percebo que estás a mas o prazer estás a ver Portugal contra a Turquia no estádio Dortmund bom tempo um ambiente do caraças à volta e estás a ver uma jola impagável deixa-me ter aqui um grande conceito de jola só para terminar que é pá tem boa graça que isto apetece-te uma jola a ti a mim ou a Tomás a toda a gente mas aquele conceito que é eu não vou buscar mas mal alguém tipo eu quero eu quero já mas aí devia ser então vês comigo ou devia ser eu não vou buscar para quem não vier eu até tenho mãos livres mas tipo porque a bola é a minha mas olha e os nossos cartazes correram o mundo pá levámos cartazes chegámos um bocadinho em cima mas entrámos algumas fotografias a malta alinhou foi divertido sinto que não impactámos em nada o resultado honestamente acho que não melindrámos nenhum turno não sei olha que ficava 2-0 ficava 2-0 há uma altura que estamos aí para o estádio e eu a pensar vamos tirar os cartazes e depois pensei não aliás isto não é seguro tu acha que aquele autogolo foi aleatório? foi ele a ler o cartaz foi aleatório? não sei ele a ler o cartaz aliás tu ouvires o passe vai na direcção do cartaz do cartaz eu acho que a nossa expectativa era troll football sky sport quem é que é mais caralho? a Marcia TV a Inanas a Inanas tudo e foi está bonito e foi a nossa página e talvez a minha mãe não não e nem na nossa página só mais ou menos agora isto também pode ter servido de lição para a Georgia na Georgia podemos fazer uma coisa um bocadinho mais talvez um bocadinho podemos ir mas repara mas deixa-me só dizer uma expectativa uma da tarde comboio 3 da tarde estamos lá instalados não sei o que realidade uma da tarde vamos sair podemos apanhar Uber uma da tarde olha são seis anos que a gente apanhar Uber podemos apanhar Uber porque aqui a questão é nós atrasámos ainda não falámos sobre isto porque porque muita coisa se atrasou nós também temos a nossa parte de culpa mas depois o comboio atrasou-se muito teve inclusive parado no meio da linha durante algum tempo e nós íamos bebendo cervejas durante a viagem só que estava o comboio completamente cheio e casa bem destragada casa bem destragada então bebemos para aí quatro cervejas cada um e há uns têm as pexigas maiores que os outros portanto vontade de urinar muita vontade de urinar no qual Tiago Almeida começa a ficar insuportável porque ninguém lhe pode dizer nada 45 minutos 45 minutos eu tenho empatia com isto mas ninguém eu vou te explicar tu disseste Bessa cala-te lá um bocado caralho eu vou explicar Bessa cala-te lá um bocado caralho podem não cantar podem não Vasco podes não cantar se faz sabor eu não sei como é que é o cantar e depois eu e o Pisco começámos a gozar porque dissemos malta anda lá fazendo o barulho do xixi para te dar ainda mais vontade somos maus peço desculpa quando puder fala exercer o contraditório eu exerço exerço dá lá o teu golo da merda vá podes olhar para mim Vasco o que acontece Tiago o que acontece eu o comboio ia ser uma hora e meia alegadamente e de repente são 3 horas e 45 de repente eu não vou de longo curso para a Colômbia e estou a meio do voo de longo curso para a Colômbia e estou a beber jolas como se não houvesse amanhã e como se houvesse casa de banho e como se houvesse uma bexiga de 8 litros está bem eu a falar os exemplos dá a pessoa a contar a história está bem estou a ver estou a ver estou a ver mijar mas estou tranquilo porque ali diz WC se é diz WC casa de banho é onde? é na outra ponta do comboio opa eu vou tenho tempo atravessa o comboio todo mas neste momento estamos a uma hora e 15 do destino e eu tenho mijo a sair dos olhos depois ficamos todos eu estou a chorar urina eu estou a chorar urina tenho o corpo eu estava a suar mijo vou só dizer mijo mais uma vez para expelir chega à porta da casa de banho e a casa de banho está fora de serviço e tu percebes que ela não está fora de serviço ela está trancada está fechada fecharam a casa de banho ok que se foda não vou falta só uma hora e 10 e de repente uma hora e 10 passa para uma hora e meia pá eu tive 50 minutos eu estava no google a pesquisar tipo é possível a bexiga rebentar e o meu corpo ficar inundado de xixi durina sim pá eu estava eu estava a mandar mensagens à irmã da Teresa que é médica a dizer se me rebentar a bexiga o que é que sucede? pá isso ia ser um velório do carasso pá que cheiro é misto do Tiago caixa um aberto ok não mas olha pior 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 deixa eu terminar que isto é muito importante só para a parte em que depois saímos o que acontece nisto estamos a 50 minutos e claro que quanto mais misto eu tinha mais atrasada como eu ficava e estamos a falar de eu estou no comboio e não estamos à larga eu estou aqui o Vasco está aqui o Tomás está aqui o Bessa está aqui falaste mal a todos de pé tudo de pé tudo de pé estamos há duas horas de pé e nisto 50 minutos e eles pá quando tu estás tão concentrado em não morrer estar em gás tipo é irritante é irritante mas agora pedes desculpa ou não? pedes desculpa ok quantos cafadinhos saíram? pá sim cuspir uma cara toda mas isso foi mais fácil sem um mijo ainda no visto não 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 falámos sobre isto pá tu não ouviste ontem na viagem de regresso já tu tens de contar a história caralho vai voltar vai estar pá mandaste 128 gafanhotos para mim e para o Vasco podes continuar beberam? não estava a pegar eu acho que olha alguns também o mijo podes continuar e de repente 50 minutos tem para aumentar tem para aumentar e vocês a cantarem e eu estava com um dilema que era eu não quero ser desagradável pá mas o que é que vocês morram todos? estava com este dilema mas olha foste desagradável pronto e vocês não morreram não compensou estamos a chegar a estação finalmente depois de dias estamos a chegar e claro que estamos a chegar e o comboio para antes de chegar e ficamos no meio dos carris e está um comboio para já estar um comboio parado na Alemanha para mim eu não gosto e olha que era por isso espera um comboio cheio de pessoas eu fico logo isto é o humor político era por isso aquilo ficámos ali feitos reclusos ficámos horas parados e é aflito que é tu estás aflito para mijar e o comboio está parado a um minuto do destino é a um minuto do destino e tu estás olhando para a casa de banho e tu estás olhando para a casa de banho e nisto deixaram uma bala abandonada na estação ah isto porquê porque de repente há uma ameaça de bomba na estação e por isso é que o comboio parou sim depois parámos na estação eventualmente paramos na estação e eu saí disparado para a esquerda que foi para onde me mandaram saí disparado para a esquerda mas era um engano era tipo uma armadilha porque não havia nada à esquerda era ao final da linha e nisto estou tipo o que eu faço agora? agarrei num polícia e disse tipo casa de banho porque a polícia não estava a deixar passar não é? a polícia não estava a deixar passar comecei a gritar com a polícia casa de banho casa de banho me meto de ser preso e nisto o gajo do comboio diz o que é que foi? e eu bathroom now agora estava com tanto medo que ele disse entrar aqui e mijar aqui pá eu fui fazer xix ao comboio eu estava a gritar eu estava com as pernas a tremer a gritar Vasco continuia a gritar estava a gritar em português mas olha eu e o Vasco ainda fizemos pior nós fizemos pior nós aguentámos mais 15 minutos do que tu só que aquilo ficámos todos retidos na estação não nos deixavam passar pá entretanto o que é que nós pensámos? ok mais 5 minutos vamos à casa de banho normal nós tínhamos gajos turcos a cantar Messi a pensar que me estavam a insultar com a vontade que eu tinha de ir à casa de banho sim eu não estava a pensar em nada nada isso a mim não me diz nada eu estava com arrepio já o que é que aconteceu? nós fomos para a esquerda voltámos tudo para trás tivemos que perguntar a um alemão se podíamos fazer ali ao pé dele na linha eu e Tomás da Cunha urinámos numa linha de comboio na Alemanha cheios de dores de rins imagina mas foi de desespero a mim se me dissessem assim olha está ali uma bomba em baixo que pode explodir a qualquer momento eu posso mijar para a bomba ouça eu não tenho problema nenhum eu com a vontade tenho que ir à casa de banho pá eu juro a bomba não me estava a assustar nada olha o que vais pegar no pênis senhor olha duas horas de comboio mas uma hora na estação foi duro eu morrer eu morrer era uma salvação eu estava num desespero profundo pá eu acabo de urinar está-me a doer os rins não mas olha as costas estou a tremer das pernas mas mijaste com o alemão ao lado sim sei lá eu vou dizer isto nós fomos atrás de nós apareceram 23 pessoas a fazer o mesmo a fazer o mesmo e eu viro-me para trás para a espera do Tomás estão quatro gás perfilados cada um com pênis de fora e cada um com uma cara de alívio ah mas sabes que foi de desespero é que eu não posso ser preso deixa-me só dizer eu não posso ser preso por causa disto tipo a polícia aparente-me e vou dizer epá eu sou um animal porque isto passou o quê tipo há regras do ser humano tu não me deixas ir o que é que eu vou fazer aguenta eu não consigo eu já estou a aguentar há uma hora agora imagina imagina eu eu tive no vosso dilema que foi eu fui o primeiro gajo a chegar onde vocês mijaram e portanto se eu mijasse aí eu era o primeiro gajo a mijar e eu pensei eu vou ser preso o que eu pensei foi ok eu vou tirar para fora vou começar a mijar vou ser preso e vou ser preso e vou mijar nas calças portanto eu vou estar preso ou seja o que me vai acontecer é que eu vou estar encarcerado e molhado de urina e achar a mão e achar a mão que eu acho que é o pior mas olha foi foi o melhor momento do dia foi olha para mim o dia começou aí esse alívio eu não precisava mais nada olha e eu quero dar-lhes parabéns aos tuos e pontapés ok por terem criado a minha casinha que é de facto a melhor música a música não é deles só desculpa olha oh Bessa eu disse-te que pedes para falar mesmo a mão no ar e nós logo vemos porque tu oh Bessa não sei Bessa eu prometi que não me irritava é de quem? não sei mas é uma cover é? olha estás a ver? estou triste estás a ver? mas é uma boa e a outra música o sou de Portugal eu sou claro que é baseado claro que é baseado em outras músicas Espinho e Superdragões Superdragões sim mas acham que já é a música do Euro de Portugal é já ficou mas como é que é o mundo? sou de Portugal não sei como é que não é a nossa mas para todo lado eu vou só para te ver ganhar sabes a ver quem é do Sporting? sou da Juventus Superdragões não mas porquê que o Tiago porquê que o Tiago teve de fazer isto? é? é? é o Namokado eu vou é como ele canta aqui mas olha outro tema só para para arrematarmos este assunto Fantasy League também? não sei não sabes não sei porque vou te explicar porque gasto para aí há uma semana não não eu na jornada em que tínhamos transferências o que aconteceu? eu estava muito cansado nesse dia porque tínhamos gravado o podcast à noite no dia anterior e então fui trabalhar de manhã e depois dormi uma cesta mas olha eram duas e dois hoje começa a terceira jornada já não podes fazer transferências sim e isso irritou-me claro hoje começa a terceira jornada não poder fazer transferências mas já fiz para a terceira jornada ah ok mas tem que mudar a equipa ok porque fiz logo para a terceira jornada nesse dia ah certo podem juntar-se ainda jogo pelo jogo no Euro é a nossa liga e como é que tu estás? eu subi bastante desde a prestação medíocre da primeira jornada De Bruyne Bruno Fernandes Mittelstadt Teller Nandes tu és um gajo competitivo porque eu tinha um central de uma equipa ah não tinha o Saka estamos a ver a Inglaterra e o Saka supostamente passou mas não contou com a assistência do Saka ah pois foi aí o Saka assistiu o Tomás Javier Neto ah não contou sabes porquê? sabes porquê? que eu estava atrás de ti o Tomás disse estava atrás de ti e não sei se não estás não sei estou aí 800 ah não pá acho que estou estou à frente estás à frente ainda? pelo menos na primeira jornada estava a ti ir para a Inglaterra custo custar não é? e tu Tiago? não sei não sei estás em 40 estás em 40? não sei mesmo não sei isso é muito bom isso é muito bom vou ver agora vai vai, olha malta muito muito fixe no estádio interagimos com muita malta é agradecer à malta por pá, que veio falar e que disse curtir do podcast se vier ao próximo jogo estamos lá vamos estar no jogo com a Geórgia grandes bacanos grandes bacanos é verdade e quando assim é a vida faz sentido já onde é que eu estou agora ainda estamos indecisos se vamos aproveitar este bonito jardim para fazer um churrasco com portugueses ainda não sabemos se quiser poderá ser vamos ter mais mais de mensagem já quer dizer, não sei na altura em que estiverem a ver isto já aconteceu o churrasco mas nós se estiverem em Colónia de Eagle já, já, digo ou do Celdorf se vos apetecer se você pegar um Uber 50 euros para vir aqui e dizer venham é um mínimo, não é? o que é que eu ia dizer? ah, já saiu um vlog mas temos mais dois para sair faltam dois vlogs sim, é verdade e pronto e pronto tem sido um gosto tem sido um gosto partilhar esta viagem convosco é verdade vocês os dois com uma garrafa de jola e eu com e tu a beber leitinho olha, e um disclaimer só porque tu de facto no primeiro episódio não estavas bêbado estavas cansado é verdade por acaso é verdade cansado de defender o Vasco de defender o Vasco porque quando é para atacar é um ataque bem, eu nem me lembro do episódio estou gostando mas comentaram quebrou-a pois foi mas não temos idade para dizer quebrou-a por acaso o Vasco é aquela pessoa que bebe duas e já fica todo vermelho sabe? tem cara de bêbado é isto tens um bocado por acaso também dizem duas de mijo não ajuda não? é verdade boa, Walter dito isto vamos acabar de gravar isto vamos agora para Colónia ver Alemanha-Escócia não, não Alemanha-Escócia Alemanha-Escócia-Hungria dois jogos Alemanha-Suíça Escócia contra quem? Hungria 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 estou escocês até a dizer não eu queria só dar os parabéns a Nuno Pires por todo o trabalho que fez até agora olha, um aplauso mas olha eu já vos contei a história do Pires acho que não era giro para terminar pronto então vou contar esta história estão a ver aqueles jogadores do Arsenal o Robert Pires ou como vocês quiserem pronto nós reservámos um táxi de Colónia ou melhor de Dortmund para Colónia Pires fez o seu contacto e tal ligou ai it's Pires e o gajo olha é um jogador bora, bora pode vir Nuno Pires já tem dado o número a todos os taxistas com quem nos encontramos e nunca liga para nenhum o nosso objetivo é que o Tomás conte uma história e dê todo o contexto sempre vocês reparem eu não tenho o vosso nível de storytelling mas tu tens aí dentro mas tu tens há a chance aí dentro mas deixa-me contar esta história com o contexto que eu acho que é necessário o Pires anda com este hábito de fazer amigos taxistas e passa o número a todos mas acaba por nunca lhes ligar de volta e eles não sabem o número eles têm tipo cliente noite é como eles gravam o Pires e o Pires liga para para um taxista com quem nunca falou deu-lhe o número em 5 minutos e diz hi it's Pires como se ele pudesse saber quem é Pires e o gajo respondeu Gandinho oh the agent acho graça que ele não podia dizer aqui Nuno Pires não não ele não vai perceber hi it's Pires it's Tiago Almeida oh the famous agent Pires quem é que vai ficar mais marcante no mundo Ivan Pires lateral que jogou no Sporting durante dois meses ou Nuno Pires Pires está bem caramba mas é para a história ok ok desculpa mas depois sabes iam criticar o Tomás se ele não corrigir isso estás a ver é verdade o Tomás está aí ao lado e iam corrigir sim 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 eu acho que Nuno Pires vai ficar na história vai 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 por um acidente trágico acho que vai ser por aí bata aí na madeira não mas olha eu vou dizer uma coisa olha eu vou dizer uma coisa obrigado precisávamos de ir à casa de banho e o Pires não arranjou uma solução mas que solução é que o Pires pediu é dar um bolso dele viu dar um saquinho o Pires há uma altura nessa que estamos desesperados que diz é pá eu tenho aqui uma garrafa se esta senhora não estivesse aqui ao lado a solução de um Pires era pôr a malta a urinar para uma garrafa de meio litro de água olha no jardim queremos agradecer também aqui a nossa Solverde a nossa Solverde por estarmos cá te trouxe aqui pá olha que seja a última vez que nos obrigam a estar aqui está bem nós odiamos mesmo todas as empresas nós odiamos até a marca quase não é não é não é uma ganda não é uma ganda empresa não é de tudo de tudo de tudo que é e que nós gostamos mesmo da casa que nos proporcionaram das viagens odiamos todos esses detalhes podem parar de ter grandes olhos também se quiser podem parar de ter grandes olhos no site solverde.pt podem parar de ter isso está bem? mas pronto é tanto obrigado muito obrigado ao Solverde e a vocês que ouvem e ao VAT e ao VAT que voltará voltará ao ativo amanhã amanhã é amanhã está cá amanhã temos o grande VAT e o meu final abraço vai para todas as pessoas do mundo e da Turquia espera isto e da Turquia não consigo não dá tu realmente és uma excelente pessoa tirando teres criticado o Bessa e ficou gravada esta parte Tiago Almeida caiu-lhe a máscara para o verdadeiro cretino que ele é já te tinha chamado de cretino dá-te nojo não não me mete nojo só tenho bons sentimentos para com Tiago Almeida chama-me crápula e acaba és um crápula Bom chegamos aqui então às apostas não é? e vou principiar eu já que não há um powerpoint a mandar ninguém e no final do jogo nós fomos ver o jogo no final do jogo ficámos lá a festejar e houve um momento que eu sabia que existia mas nunca tinha testemunhado que são os jogadores que não jogaram têm que fazer exercícios para não perderem a forma física e eu acho que todos aqueles que nós vimos aquilo que eu acho que leva mais a mal é o João Félix porque não sei é um o João Félix é aquele gajo que só gosta de treino com bola portanto a minha aposta é que o João Félix adora mesmo fazer aqueles exercícios depois do jogo com o estádio cheio eu concordo completamente ele deve ter ódio porque de repente eles estão a correr e estão a dizer eu sinto que o João Félix estar a fazer esses exercícios da merda é como quando tipo a setora metia tudo de castigo e o melhor aluno do turma ficava de castigo também ele sente-se assim ele sente-se assim o que eu estou aqui a fazer eu tenho 5 sim a maior ofensa que me fizeram em termos disso estás a dizer uma vez na faculdade eu fui ao recurso no exame qualquer coisa e eu entro na sala e a professora diz assim Tomás o que é que você está aqui a fazer e tu eu sou burro exato eu sabia vai 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 nós ontem vimos e já teve um primeiro jogo também vimos José Pedro verdade vimos José Pedro e tu contaste-me ao ouvido e essa é a minha aposta Vasco Elvas queria que a dupla titular fosse Pepe e José Pedro em vez de estar na bancada devia estar no Real Vás é verdade sim senhor e o Vasco contou-me isto mais do que uma vez até e um grande abraço para José Pedro tu apostas que eu gosto fora de brincadeiras eu gosto de jogadores que gostam de futebol é pá é que vai para ali sem coisas não não ou seja eu gostaria que tu disseste essa firmação como se fosse polémica não não é que ok eu sou jogador de futebol mas é pá eu nunca vejo futebol eu nunca ia a um estádio de futebol ver futebol sim 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 há uns quantos e mal e é isto mas também digo-te que é a única forma do José Pedro vir ao Euro nunca se sabe é como adepto nunca se sabe acho que acho difícil olha ele vai ele vai colar este afrato da parede pois vai pois vai pois vai muito bom cara sim do seu quarto na Alemanha e a namorada é o Vasco aqui a minha aposta é eu estou com a camisola do grande Passo de Ferreira muito bem que tem que patrocinio é isto que tem aqui no meio solverde.pt que é uma marca de 0 a 10 quanto é que é? 9 e meio só para não dar 10 300 olha eu acho que é infinitos mil eu acho mais do que tu mas pronto sim sabemos bem disso eu é que acho ganhei? ganhaste obrigado a minha aposta é aposto que o Passo de Ferreira vai comentar este vídeo ou este Reels com um grande abraço ao VAT é a minha aposta é uma pequena provocação ok vim-me a dizer por favor comentem por favor comentem está bem? ou isso ou o Rio Ave ou o Estoril pá olha e terminamos assim o nosso episódio ou voltamos ao episódio voltamos ao episódio não é assim que funciona isso é o Ed Reed mas o VINC vocês estão muito a mal acho que se termina o episódio ah pois é tu tens razão isto termina o episódio estás razão tu não amas tanto a Solver tens toda a razão não sabias isto sabias isto fica-te mal inclusive é a tua família a Solver a nossa família sabe o que a Solver me disse hoje o quê? nada nada nadinha mas voltamos para a semana já em estúdio para a semana? para a semana para o podcast voltamos para o vlog depois de amanhã que tu aprendes tu estás aqui na Alemanha para gravar vlogs eu não posso mesmo ter razão não não mas sim porque repara eu se fosse o público pensava assim ah ok estou para a semana eu volto cá a este canal volta ao canal amanhã exato muito bem agora podes falar eu autorizo-te já estou perdido mas acho que é amanhã está bem se for amanhã e depois não amanhã faltam dois vlogs e um grande abraço também para a nossa galinha que é o Denis que é o Denis está bem? abraço está feito